Olá pessoal do canal, tudo bem? Quero trazer hoje de forma rápida e objetiva um comentário e uma resposta à pergunta. Se o PL 5829 de 2019, que é o PL da taxação da energia solar, que foi aprovado agora, dia 18 de agosto de 2021, se ele vai afetar a gente, pessoal do off-grid? E aí, o que vocês acham? Não vou entrar muito no texto de lei, porque vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo para você analisar direitinho o texto de lei, mas vou trazer as informações principais que interessam a gente aqui do off-grid. Deixa eu comentar uma coisa rápida, mas antes, peço que se inscreva no canal, deixa aquele like para ajudar e ativa o sininho da notificação, para quando a gente fizer um conteúdo, vocês seriam os primeiros a receber e já tacar aquele like para ajudar aqui, certo? Combinado? Pois vamos lá, pessoal. Essa aprovação dessa taxação aí da energia solar, na verdade, ela está regulamentando um período de transição dessa taxação. É novidade? Não é. Vou lhe responder agora. Um dos nossos inscritos já tinha me enviado um questionamento e mandou até o print dele do gerenciamento da energia solar, um grid dele, porque ele é morador de uma cidade aqui no estado da Paraíba e ele recebeu já, no seu extrato de geração de energia solar, taxação em cima do saldo positivo. Ele gerou, por exemplo, 200 kW, consumiu 100, injetou 100 na rede e em cima desse saldo positivo, ele já pagou imposto estadual, uma taxa e olha o absurdo, ainda pagou taxa de iluminação pública. Vai estar aqui do ladinho, vou deixar aqui do lado para vocês verificarem. Isso aí não é novidade. Os estados já estão regulamentando e cobrando isso de forma silenciosa. O que veio agora vai ser uma regulamentação nacional. Nós criamos isso? Não. Nós entendemos, eu acredito com vocês também, que a energia solar é livre. A gente aqui já investe um valor pesado para ter essa geração e ainda ter que pagar mais impostos e taxas. Mas, infelizmente, é o que acontece. Então, vamos fazer uma análise rapidinha dessa lei. Pelo que a gente deu uma analisada, ela vai trazer ainda alguns benefícios para as pessoas que já têm seu sistema ali, on grid, instalado, que vão ter um prazo aí até 2045 para começar a pagar essa taxação total. Vão começar de forma gradual até chegar em 2045. Vão ser 24 anos para começar. Os novos instaladores que tiverem interesse em fazer uma instalação on grid, também vai ter um prazozinho de carência. Essa lei vai começar a viger. A vigência dela, que é quando ela começar a valer, vai ser um ano após a sua publicação. E ela vai dar um prazo aos novos pedidos de instalação. Quem pedir a instalação, se eu não me engano, só vai ser começado a ser taxado em cima do saldo positivo um ano depois. Ou seja, lá para 2023. E o pessoal que já tem essa vai ficar isento por um período. Não vou colocar aqui todas as tabelas e os períodos de isenção, porque a lei é um pouquinho comprida. Vou deixar ela aqui no link. Vocês vão abrir o link e vai ver tudo certinho. A tabelinha, quem é que vai ficar isento, até tanto. Tem uma caracterização ali, uma qualificação do que é um mini gerador, um micro gerador, que se eu não me engano é até 75 kW por mês. E um mini gerador que vai de 75 a 5 MW. E aí vai ter a taxação de acordo com essa produção. Tirando essa parte, que já vai ser para o pessoal do On Grid, o principal. Assis, e aí? O Off Grid, levou a facada dessa vez ou em breve? Graças a Deus, por enquanto, nesse texto de lei, não tem nada para a gente do Off Grid. Por enquanto, mas vamos ficar atentos a toda essa movimentação e também a gente tem que aprender a ter mais união para buscar e pressionar nossos deputados e até senadores para mostrar que muita gente está insatisfeita com essas mudanças. Porque não adianta a gente querer só cobrar, xingar de um governante se a gente, na hora lá de votar, não sabe a opinião do nosso deputado, do nosso senador sobre isso. Então vamos ficar mais unidos. Por enquanto, por enquanto, estamos livres dessa facada o pessoal do Off Grid. Por enquanto, a gente paga alguns impostos ou alguns aparelhos que a gente usa. Então, em breve, eles poderão criar essas novidades aí também para querer pegar uma parte aí do pessoal do Off Grid. Mas, por enquanto, o pessoal do Off Grid ainda não vai ser taxado. Aí vocês perguntam, mas como é que vão tarifar o Off Grid e não está conectado na rede e tal? Pessoal, quando eles querem, eles dão um jeito. Mas, por enquanto, não vamos ficar desesperados, não vamos sofrer de véspera. O pessoal do Off Grid, infelizmente, os novos aí que vão querer se habilitar, tem um prazozinho a partir da vigência da lei, tem mais um ano para solicitar, vão ficar isentos de umas taxas durante um período, que é justamente essa transição, mas, infelizmente, depois de um tempo, vão pagar sobre o saldo positivo, que é o excedente, e depois de um tempo, que é até 2045, eles vão pagar em cima do total. Ou seja, injetado ou não, o cara produziu 200 kW, consumiu 200 kW, vai pagar a taxa, sobre aqueles 200. Antes, não. Ele consumia, produzia 200, consumia 100, sobrava 100 para injetar na concessionária, ele só ia pagar o imposto e a taxa, em cima desse 100, por essa nova regulamentação, depois de um tempo, lá próximo de 2045, produziu 200, taxou 200. Bom, pessoal, por enquanto é isso, essa é a informação que eu queria trazer para vocês, e, por enquanto, vamos continuar no off-grid, por enquanto, a gente está livre dessa, e eu acredito que o off-grid vai fortalecer mais ainda, e em breve, eu vou ter outra notícia boa aí, do off-grid, para a gente fortalecer. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau!